Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou fazer um tour com vocês nesse apartamento que fica aqui na Lagoa. Vamos começar pela sala, um apartamento que tem três quartos com essa belíssima vista. Para, para, para. Parei aqui rapidinho para te perguntar. Está gostando do vídeo? Então deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa também o sininho para você receber as notificações e saber quando eu subir mais vídeos como ele. Vamos voltar. Vista para o verde. Totalmente endevassado esse móvel. Vou voltar aqui para vocês verem. Voltando aqui para a sala. Sala em dois ambientes. Um excelente espaço. Muito bem iluminada. Super clara, arejada. Vou voltar mais um pouco aqui para vocês verem. Agora nós vamos para os quartos. Lembrando, são três quartos com possibilidade de suíte, ok? Então nós vamos agora para esse primeiro quarto. Esse quarto, ele fica aqui na lateral do apartamento. Então na lateral a gente tem vista para o verde e para a Lagoa. Olha só para vocês verem que vista bonita. Para o verde e aqui do outro lado, a gente tem vista para a Lagoa. Vistão da Lagoa. E voltando aqui para o quarto. São três quartos super aconchegados. Agora nós vamos para o segundo quarto. Também com vista para o verde. Pessoal, esse apartamento é totalmente endevassado. E ainda você tem essa belíssima vista do verde. Não tem prédio nenhum na frente. Então você pode ficar tranquilo morando de frente para a natureza. Vou virar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Vamos para o terceiro quarto. Chegando no terceiro quarto, nos deparamos com mais um quarto voltado para o verde. Armários, split. Excelente espaço. Pessoal, olha essa vista. Realmente dá uma paz, uma tranquilidade. Agora nós vamos para os banheiros. Esse é o primeiro banheiro. Banheiro com um bom tamanho. E esse já é o segundo banheiro. Esse banheiro daria tranquilamente para você fazer a sua suíte. Está reformado. Está em um ótimo estado. Agora a gente vai caminhar um pouquinho mais. A gente vai para a cozinha. Cozinha toda planejada, repleto de armários. É cozinha com dependência, ok? Olha só o espaço dessa cozinha. Toda planejada. Área de serviço. E dependência de serviço. Aqui também tem um pedaço da vista. Um apartamento totalmente endevassado, silencioso, que garante privacidade e dá muito conforto para a sua família. Esse apartamento está disponível para venda. Para maiores informações, me mande uma mensagem.